Abertura 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 glória, aleluia, glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que está junto do Pai, glória a Deus, como o nosso intercessor, glória a Deus, acordei nossos pedidos, glória a Deus, atendei nosso clamor, glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós somente sois de santo, glória a Deus, o Altíssimo Senhor, glória a Deus, com o Espírito Divino, glória a Deus, de Deus Pai no Esplendor, glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Glória a Deus, glória, 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 Obrigado.